É pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre zagueiro, o que Rodrigo Caetano falou sobre isso. Quero falar também sobre o atacante Pedrinho, renovação do atacante do Galo. Quero falar também hoje nesse vídeo sobre o lateral direito não está assinado. Quer saber todas essas notícias? Vem comigo e acompanhe o vídeo até o final. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Isso é uma realidade. Só que muitas pessoas estão falando que já está fechado. O Atlético ainda não fechou com o jogador. As negociações estão bem adiantadas. Porém ainda não está assinado, não tem nada concretizado. Eu conversei com uma pessoa ligada ao clube e ela disse que realmente tem uma negociação, só que ainda não está fechado. Quando fechar, o clube vai sim anunciar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso porque o próprio Kudê disse isso na sua última coletiva pós-jogo, que o Atlético já estava acertado com o Gilberto, porém o Benfica deu um passo atrás e desistiu da contratação. O Benfica desistiu de repassar o jogador para o Atlético. Então muito cuidado nas informações. O Atlético está sim negociando, está bem adiantado com o Renzo Saraiva, porém ainda não está fechado. Vamos com calma. Ele ainda não assinou e não acertou todos os detalhes com o Atlético. Por mais que está adiantado, temos que aguardar. Vamos trazer a próxima notícia para vocês, mas antes eu tenho um recadinho muito bacana e muito importante para você. Vamos ver. Deixa eu apresentar para você esse aplicativo da UniTV. É um aplicativo muito legal, onde disponibiliza mais de 280 mil conteúdos, incluindo filmes e séries, programas para você curtir com toda a sua família. Isso mesmo. Além disso, claro que também ele disponibiliza mais de 500 canais ao vivo para você que está aí para curtir a sua programação. E também, claro, aquele futebolzinho e o seu time do coração, né pessoal? Também suas notícias e sua novela preferida. Claro, também para você que é amante de anime. Mais importante, você pode assistir todos os jogos de qualquer lugar a qualquer tempo. E tudo em 4K. E não precisa se preocupar, por você que não tem muito tempo, tem um playback de 7 dias. Ele também tem aba de animes, onde tem vários e vários animes bem populares. Para você curtir o seu favorito, com conteúdo sempre atualizado. Clique no link que eu deixei fixado no primeiro comentário desse vídeo. Vai lá e confira. Unitev. É pessoal, Unitev. O link está na descrição desse vídeo. Vai lá para conferir que é muito bacana. Já vamos emendar aí na próxima notícia. Falamos sobre o Rems Saraiva. Agora vamos falar sobre zagueiro. Um mês atrás, o Rodrigo Caetano disse. Se formos fazer alguma movimentação no mercado de transferência para trazer um zagueiro, será um atleta que chega para ser titular. Não vamos fazer, trazer para compor elenco. Aí vem a notícia aí agora do Maurício Lemos, 27 anos, do Fenebart, que o Atlético está negociando, mas ainda não está fechado. Pessoal, só um detalhe. O Atlético não está em só uma frente de negociação por zagueiro. O Atlético está em outras frentes de negociação. O Atlético tem contatos com pelo menos, contando já com o Maurício Lemos, pelo menos mais dois zagueiros. Então o Atlético tem pelo menos três frentes de negociação por zagueiro. Então vamos ficar tranquilos. Não tem nada concretizado com esse zagueiro. Por mais que as notícias saiam aí, que o Atlético está negociando com o Maurício Lemos, tem outras frentes também. O Atlético vai buscar duas situações. Um zagueiro para ser titular, para buscar a titularidade, e um zagueiro ou algum jogador que venha por oportunidade de mercado. Se o Atlético ligar esses dois fatos, é melhor. O Paulinho foi assim. O Atlético ligou oportunidade com o mercado e jogador para chegar e ser titular. Então vamos confiar no Rodrigo Caetano. Eu acredito que o trabalho está sendo feito da melhor forma possível. Só a gente avaliar as últimas contratações que chegaram ao Atlético nos últimos meses. E a gente tirar isso como base. O Atlético buscando lateral direito. Não é só o Saraiva também, que está em frente de negociação. O Atlético tem outros nomes também. E zagueiro a mesma coisa. Vamos confiar. Rodrigo Caetano está fazendo um bom trabalho. Ele vai sim buscar um zagueiro e um lateral. Isso é fato. Mas ele pode conciliar. Ou buscar mais de um zagueiro e mais de um lateral. Ou buscar um zagueiro e um lateral. E conciliar uma oportunidade de mercado e um jogador para chegar e ser titular. Essa era a nossa segunda notícia. Eu quero pedir você também para deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. E você também que não é sócio torcedor galo na veia. O link está logo aqui na descrição desse vídeo. Vai lá e faça o seu sócio galo na veia. Tem plano lá que você consegue ganhar uma camisa oficial todos os anos. É só lá. Galonaveia.com.br Vamos emendar agora e já falar sobre a nossa próxima e última notícia. Sobre renovação do atacante Pedrinho. É pessoal. Última notícia sobre o atacante Pedrinho. Que vem sendo destaque nas últimas partidas pelo Atlético. Começou a temporada muito bem. Foi a pré-temporada excelente também para o Pedrinho. O Cudê está gostando muito do jogador. E ele tem contrato com o Atlético de empréstimo até o mês 6. Até junho de 2023. Surgiu uma notícia há umas semanas atrás sobre o Lille da França. Que veio com uma proposta. Essa proposta não chegou. Pode ter sido uma consulta. Mas não houve nada de oficial por Pedrinho, pelo Lille da França. E há tendência que o jogador renove com o Atlético até o final do ano. As conversas estão adiantadas. Eu estou buscando há alguns dias já essa informação. E eu recebi ontem, no início aí da madrugada, que Pedrinho está sim em fase bem adiantada de renovação de contrato com o Atlético. Não houve nem outro clube que procurou o jogador ou fez alguma oferta oficial. A tendência, a ideia é que Pedrinho renove sim com o Atlético o seu empréstimo até dezembro de 2023. O Shakhtar Donetsk não tem nenhuma oferta oficial pelo jogador. E o fim do seu contrato também vai dar lá com uma fase mais final de temporada na Europa. Então a tendência é que Pedrinho fique realmente no Atlético até o final de 2023. E as conversas estão muito adiantadas. Essa é a informação que eu recebi e vim passar para vocês nesse vídeo de hoje. E por isso quero pedir você para deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. E obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Forte abraço, aqui é Galo.